Que vocês já sabem o que é isso aqui, né? Vocês sabem que isso aqui é o convite para a festa dos pais, tá? Não, por favor, só o convite assim, ó. Convite para a festa dos pais. Esse convite, ele já se encontra em todas as óticas de nis dos shoppings. Pátio Norte, Rio Anil, Shopping da Ilha, Shopping São Luís. Tá ouvindo? Monomental, tem duas lojas no Shopping Monomental e uma no Tropical. E a partir de amanhã estará em quatro lojas da Rua Grande, tá? Você está vendo esse convite? Esse convite, você vai adentrar o iate no dia 10. Num ambiente lindo, a lua é lua cheia. Já consultei lá. Uma festa linda onde vai ter o grupo Cantinho do Choro. Aquele cantinho do choro, né Pipoca? Bota aí Pipoca, aquele cantinho do choro. Aí do Cantinho do Choro, você vai para o Fernando Reluz, cantando músicas românticas para você dançar. E depois tem Francisco e Franco. Desculpe, Fernando e Franco. Olha, o Fernando e Franco, essa dupla, viajou agora para São Paulo e Goiás, onde eles vão fazer várias apresentações. São dois rapazes que estiveram aqui conosco, estão fazendo um trabalho aí em todo o país. O Fernando e o Franco. Mostra eles aí cantando um pouquinho. Mostra eles aí, vai lá. Mostra um dos clipes dele, ó. Ouve aí, ó. Olha aí, ó. Bota mais som aqui na caixa, olha. Sertanejo, toca no coração da gente, não toca aí, ó. Olha 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 aí, ó. Essa turma vai estourar no Brasil, cara. Não, Arthur? E você tá vendo a mídia nas televisões, nos rádios, o cara agradecer a todos os nossos parceiros, né não? Agora, quando você ouve sertanejo, eu tenho certeza que quando você ouve sertanejo, você lembra de uma marca de uma cerveja, né não? Qual é a cerveja quando você lembra o sertanejo cantando que você fica apaixonado? É a brama. Brama chove, né não? Olha a marca aí, ó. Na hora, brama lembra sertanejo e sertanejo lembra brama. Não tem como, né, rádio? Né, meu amigo Fernando, né não? Não tem dúvida, tá? É verdade. Agora, presta atenção. Então, atenção que vai sair mais um óculos, Dótica Diniz. Tá aqui, ó. Já entregamos dois, agora vamos entregar o terceiro óculos. Pega atenção. Eu falei pra vocês que a Fega dos Pais vai ser dia 10 de agosto no Yacht Club, com o Fernando da Banda Reluz cantando, música pra dançar. É, Cantinho do Choro, com a Sofrência de Márcio Guimarães. E, essa dupla aí, ó. Eu falei ainda há pouco de onde eles são, não falei? Essa dupla aí. Aí eu disse, eles vão pra dois estados. Qual foi, quem primeiro disser, qual foi os dois estados que eu falei que a dupla Fernando de Flanque está indo, vai ganhar o óculos. Qual foram os dois estados que eles estão indo pra fazer uma turnê, os dois estados que eu falei. Vai lá. O primeiro que vier no Zap vai ganhar, que eu vou chamar o VT da Festa dos Pais. Joga no ar, vamos lá. Confira aí pra você. Festa dos Pais. Sexta, dia 10 de agosto, a partir das 21 horas, no Yacht Club de São Luís. O sertanejo da dupla Fernando e Franco. Todo o romantismo de Fernando Reluz e o grupo Cantinho do Choro, com a participação especial da Sofrência do cantor Márcio Guimarães. Festa dos Pais. É sexta, dia 10 de agosto, no Yacht Club de São Luís. Convites à venda nas óticas de Nis dos Shoppings e da Rua Grande. Olha, foi. Já, já veio, ó. Festa, Fega dos Pais e Arte Club de São Luís, dia 10. Meu nome é o quê? Zaú Lima. Bom dia, Zezinho. Eu sou muito fã do seu programa. Me presentei ao Comox das óticas de Nis. Sempre eu participo dos sorteios. Nunca ganhei. Meu nome é Zaú Lima. Pois ganhou agora, olha aí, ó. Ele botou São Paulo e Goiás. Ó, ganhou. A dupla tá fazendo uma turnê pro São Paulo e Goiás. Valeu. Venha buscar o seu óculos amanhã aqui na produção, tá vendo? Rapaz, legal. É imediata. A difusora é imediata. Falou, vem na mesma hora, meu irmão. É como se diz na gíria do interior. Cuspindo e escarrando. Olha, cuspindo e escarrando, dá pra todo mundo falar e comparar, viu? Não vai nessa aí, tá bom? Atenção, vem cá. Ainda tem um detalhe. Eu, eu... Quem é isso aí? Quem é isso aí? Quem é isso aí? Deixa eu ver? Queria que você mostrasse a minha foto, família. Ainda tem mais uma. Tá bom, pode mandar. A foto, família. A galera, assada, ligada com o Zé Cirilo, né, Lelão? Ô, pessoal, gente linda. Eu amo vocês. Da grande São Luís e do interior do estado. Olha isso pra uma flex aí, ó. Meu amigo Araújo, hein? Meu amigo Araújo vai estar com Dona Marilene nessa feca dia 10 de agosto, na área externa do iate, né? Ouvindo sertanejo, tomando uma... O chupinho gelado da Brama, Lelão. E lembrando que essa loja linda da Esmóflex do Calhau, olha que coisa. Cama, box, casal, padrão, 138 barra 188. Aí, te sida em malha. O fone é 32480822. Olha aí. Olha essa cama, se você não fica assim, rapaz, eu vou atrás dessa cama. 32480822. É, Alessandro, que cama linda, cara. Agora, se você vai na de Petros, você já sabe isso, não vai? Comprar o presente do papai, pode comprar agora. Um terno desse, uma camisa dessa, um cinto, um sapato. Cada sapato lindo que a de Petros tem, né, não? A cada compra, ó, olha que sapato lindo, ó. A cada compra de 200 reais que você comprar lá, epa, deu 200, eu quero o meu convite da Feca dos Pais. Aí a Lúcia manda te integrar e tem a entregar aí. A Denise ou então o Austin, não é não? A cada 200 reais de compra, a cada 200, se for 400, são dois convites, você vai ganhar um convite, tá bom? É muito legal essa promoção da de Petros, não é não? Não é não, não é?